Tá bom demais pra ser verdade, né, gente? Hello! Começamos aqui sempre um pouquinho antes o Notícia do Cão e pra você que tá acompanhando, que costuma estar aqui às 15 horas, sabe que eu tendo a começar um pouquinho antes pra gente ir alinhando as coisinhas que estão certas, as coisinhas que estão erradas e tudo mais, né? Primeiro vamos aqui, entendendo como tá tudo certinho. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso Notícia do Cão 7. Eu vou esperar vocês irem entrando aqui e a gente vai falar sobre o Notícia do Cão número 7. Beleza? Hoje ele está ligado a duas matérias, na verdade eu separei Eu recebi, na verdade, uma matéria E aí eu fui separando algumas outras, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ir vendo aqui as pessoas que estão entrando, quantas pessoas tem, se o áudio está legal, se o áudio não está legal e aí a gente vai conversando, beleza? Beleza? Vamos lá Só um momento Cadê vocês? Só um momento Eu vou fazer um esquema aqui de De abrir a matéria, etc., tal, aqui com vocês Tá? Deixa eu só entrar aqui na... É... Aqui a gente vai começar também Não tem problema não A gente entra aqui Né? E a gente vem aqui E a gente vai... Beleza Tudo certo Bom, galera, eu preciso saber de quem está aqui Né? Se vocês estão aqui Algumas coisinhas Digitem aqui pra mim De onde vocês são pra gente interagir legal Quero saber quem são Então, tipo assim Ah, Rafa, aqui de não sei de onde Aqui de Miami Aqui de Paris Aqui de Londres Né? Quero ver o quanto que eu estou atingindo as pessoas O quanto que eu estou conseguindo falar com vocês A de onde que cada um de vocês é Uma outra coisa que eu preciso que vocês façam É que Caso vocês estejam me vendo muito bem Né? E me ouvindo muito bem Eu preciso que vocês veem aquela curtida básica aqui Pra me ajudar a ver aqui Ô, que show Amanda Santana de Recife E aí, Amanda? Como é que está as coisas por aí? Frio? Né? Aqui em São Paulo Frio já pegou Legal Tá? Então, galera É isso Dá aquela curtida E escreve aqui Rafa, o áudio tá ok A imagem também tá ok Bora que vamos Franciele Castilho Cachoeira Paulista E aí, Fran? Mais perto aqui Aí deve fazer um friozinho à noite, né? Estamos aqui passando pelo frio Em São Paulo Nada muito Meu Deus do céu Mas já tá bem friozinho Vamos ver aqui Como é que tá a situação Esse aqui tá rolando Tá gravando Tá gravando É... Vamos abrir aqui Vamos manumizar aqui Esse aqui é o outro Beleza Eu não tô conseguindo ver todo mundo Mas beleza Eu entro no outro lá e eu vejo Não tô conseguindo ver Mas ok Bom É... Quem mais tá aí? Hum, a Lilian Aluna Ah, alunos do Manual do Cão Ideal Lilian é minha aluna do Manual do Cão Ideal Da turma 17 A turma que tá acontecendo agora A gente tá no processo lá Ela tá com o cachorrinho dela É... Tá dando os probleminhas lá Ela resolveu entrar no Manual do Cão Ideal Pra eu ajudar ela Guiar ela O passo a passo corretinho Pra ela resolver os problemas Que o cachorro dela Vem causando E nós estamos no processo Passamos pela Primeira semana Na semana passada Estamos na segunda semana agora E guiando aí Todos os alunos do Manual do Cão Ideal Alunos do Manual do Cão Ideal Vocês já sabem, né? Quem é aluno do Manual do Cão Ideal A hashtag que usamos aqui É a Impacto MCI Beleza, galera? Então, utilizem a hashtag aqui Pra gente se comunicar Eu saber quem é quem De vocês aqui Quem é aluno Quem não é E Me digam aí Como é que tá o áudio E como é que tá O vídeo Se tiver tudo certo A gente já vai começando aqui Eu já vou abrir as notícias pra vocês As quais eu quero conversar E eu quero passar pra vocês Beleza? Estou com vocês aqui, galera A gente já vai Deixa eu ver se consigo Algumas aqui As quais eu quero Conversar E eu quero passar pra vocês Beleza? Vocês aqui, galera Ah Bom, galera Vamos lá Vamos abrir aqui a notícia Pra gente Todo mundo Pra todo mundo ver A mesma notícia que eu E é uma notícia Que a gente vai passar É Essa é a notícia aqui Ah Deixa eu fazer o seguinte Eu vou copiar aqui É E antes disso aqui Vamos ver Como é que tá Peraí E é uma notícia Que a gente vai passar É Essa é a notícia aqui Vamos voltar aqui Desculpa aí, galera É Vou copiar a notícia Aqui pra vocês Se bem que a notícia Tá no Na descrição Mas mesmo assim É sempre legal Colocar aqui Amanda falou que o áudio e a imagem Tá ok André Campito André Seja muito bem-vindo Impacto MCI Tamo junto Notícia Essa daqui Essa daqui é a primeira notícia Línea Impacto MCI É nóis Beleza Essa daqui é a primeira notícia Que a gente vai ver Se vocês quiserem acompanhar aí Caso contrário Eu vou abrir ela aqui Naquele outro esquema Que a gente fez Que eu fiz aqui Tá Pra ajudar aí A visualização de todos E vocês acompanharem Áudio e imagem Ok Beleza Beleza galera Áudio e imagem Ok Já aproveita E dá uma curtida Porque eu consigo ver Quanto mais pessoas Que curtiram Mais eu sei que o áudio e a imagem Tá ok Tá Então vamos lá Pra gente não perder muito tempo Na verdade Pra vocês não perderem muito tempo Pra gente fazer aquele debate Eu vou Eu separei aqui Vamos lá de novo É Chat Chat não tá abrindo Eu separei aqui Já não é o aplicativo Compartilhar Eu separei aqui Três notícias galera Deixa eu Aqui beleza Senão vocês ficam vendo aí Uma coisa que não é legal Tá Essa aqui é uma notícia Que eu recebi Tá Do Distrito Federal Tá bom Que é uma notícia Que aconteceu Recente agora Há três dias Ela foi atualizada Há três dias Tá vendo aqui Beleza Só que Como ela é uma notícia Bem curtinha Tá vendo Eu falei Cara Eu vou dar uma fuçada aqui E vou procurar Mais algumas outras notícias Sobre o mesmo assunto Que é Esse assunto aqui Ataque De Pitbull Beleza Aí eu encontrei Uma outra notícia aqui Falando sobre o Ministério Público Evita que um cão agressivo Seja sacrificado A gente vai ler também Essa notícia E a outra notícia Que eu encontrei É Idosa tem o rosto desconfigurada Desconfigurado Por ser atacado por cachorro Na Grande Curitiba Vamos entender Tudo que tá acontecendo aqui Pra gente entender Os comportamentos Das pessoas E dos cães Beleza Mas vamos começar aqui Por essa daqui Que tá aqui Deixa eu ver aqui Se tem algum comentário Relevante Pra eu focar aqui Não Beleza Vamos voltar lá Então vamos lá galera Deixa eu meninhar aqui Ok Bom Criança de 7 anos Depois Pra quem é novo aqui No Notícia do Cão Gente O que acontece Eu abro a notícia aqui Pra vocês E depois Eu abro o assunto Pra todo mundo discutir Então eu vou dando pitacos Aqui sobre o que eu Entendo de cachorro Sobre toda a parte comportamental E depois eu abro aqui Pra gente discutir Sobre o assunto Então vocês dão O pitaco de vocês Falam o que acham Se concordam Ou se não concordam Comigo E a gente vai levando aqui Sempre em uma discussão Amistosa Tá Não quero brigas por aqui Beleza galera Então vamos lá Animal apresentou Um comportamento agressivo Pois Agressivo Ponto e vírgula Os pais saíram de casa Mas não conseguiram levar o filho O cachorro foi sacrificado Vamos lá Vamos entender o que aconteceu aqui Tá vendo Aqui é uma moto Tá meio destruída E etc Criança de 7 anos É resgatada após o ataque Ok Vamos lá gente Vai seguindo aqui o meu mouse Tá bom Ó Um garoto de 7 anos Foi resgatado Por policiais militares Após o ataque de pitbull Na noite desta Segunda-feira dia 12 No estado Na estrutural No distrito federal O animal que morava Com a família Da criança Apresentou comportamentos Agressivos E foi sacrificado Beleza gente Vamos voltar aqui Como eu sempre falo Para vocês Comportamentos Agressivos Eles não surgem Do nada Tá Eles sim Aparecem Eles vão aparecendo Aos pouquinhos E a gente Por não saber Como resolver A gente pode Aumentar esses tipos De comportamentos Esse comportamento Que poderia ser Um comportamento Agressivo Entre aspas Tranquilo Ou algo Se fosse fácil De ser remodelado Ou corrigido Se a gente Se a gente não sabe O que fazer A gente só gera Grandes problemas Ligados a mordidas Pode sim A partir desse momento Acontecer alguma coisa Beleza Então vamos lá Vamos voltar lá Vamos voltar lá Voltamos Beleza Segundo a polícia militar O pai do menino Contou que em determinado momento O cachorro começou A atacá-lo Opa Já temos um Do que eu falei acima Lá já tem um negócio aqui O homem disse Que não conseguiu Controlar o animal E saiu de casa Com a esposa No entanto Não conseguiu levar o filho E chamou a corporação Aí Vamos voltar de novo aqui Então Pelo que o Pelo que o A reportagem está dizendo aqui O pai do nada O cachorro do nada Despirocou Surtou Começou a ter comportamentos agressivos Começou a morder o pai E aí o pai pegou E conseguiu dar linha E não conseguiu levar o filho Tá Beleza Vamos tentar entender O que está acontecendo Com esse cachorro Para ele entrar nesse comportamento Inadequado Tão grande E saber o que O porquê Desse tipo de comportamento Tá Vamos voltar lá Ok Bora Tá O pitbull teria então Começado a destruir A moto do dono Foto acima Então vamos lá Ó Essa foto aqui Vamos lá O veículo Impedia a entrada do animal No interior da casa Onde estava a criança Boa galera Vamos voltar aqui então Para a gente Entender o negócio Bom O cachorro começou A destruir A moto do dono Sempre que a gente Fala de destruição A gente está falando De falta de gasto De energia Quando o cachorro Entra em qualquer tipo De destruição É porque ele está Em um comportamento Que a gente pode falar De ociosidade É um cachorro Que está ocioso Não tem o que fazer Quando ele arruma Algo para fazer Ele entra nesse processo De destruição E esse processo De destruição Ele pode ser Qualquer coisa Tem cachorro Que come a parede Tem cachorro Que passa De um cômodo Para o outro Tem cachorro Que come o tapete Higiênico Tem cachorro Que come a moto E aí duas coisas Que estão bem ligadas Pitbulls Pitbulls são cães Que precisam De muita atividade física Porque eles têm Uma energia muito alta Então isso pode estar ligado Sim A um comportamento inadequado E uma outra situação É Se esse cachorro Estava Se esse cachorro Que estava nesse ambiente Estava destruindo a moto Lá Do dono da casa Do pai Da criança Algumas coisas Já estão erradas Porque o cachorro Não tinha o mínimo De educação Mínimo de educação De não entrar no ambiente Então não foi definido O ambiente E não foi feito Da forma correta Não foi apresentado Da forma correta De como se entrar No ambiente Ou como não entrar No ambiente Esse cachorro Era um cachorro Que vivia numa casa E tinha somente O acesso à parte de fora Pelo que eu estou lendo Aqui galera Então ele não era Um cachorro Que a gente pode chamar De um cachorro educado Não passou por um processo De educação Quando você tem um cachorro Que não passa por um processo De educação Muitas coisas ruins Podem acontecer Porque o cachorro Não entende as coisas Do jeito que a gente entende Os comportamentos do cão Eles são completamente Diferentes dos nossos comportamentos Eles não entendem Tipo assim Algumas coisas Todas as possibilidades de contenção O pai da criança Foi informado Que a melhor alternativa Seria abater o animal E salvar a vida do menino Gente Quando a gente trata De um cão agressivo Vamos Peraí Deixa eu voltar aqui Peraí Deixa eu concluir aqui Depois a gente volta O pai da criança Concordou com a medida E o cachorro Foi sacrificado Com um tiro Segundo a polícia militar A criança foi devolvida Aos pais Sem sofrimentos aparentes Leia mais Quando você clica Aqui nesse leia mais Ele vai te jogar Na página do Distrito Federal E não tem nada Eu já caí Nesse link aqui Só estou mostrando Para vocês Beleza? Já caí nessa aqui Bom Então vamos voltar aqui Vamos fazer uma conclusão Do negócio A PM Vamos lá A PM afirma Que fugia da normalidade Ok Segunda coisa Após esgotadas As possibilidades de contenção O pai da criança Foi informado Que a melhor alternativa Seria abater o animal Ok O pai da criança Concordou com essa medida Vamos lá gente Vamos voltar aqui Bom Se fugia Se fugia da normalidade Muito provavelmente Esse cachorro Ou ele já tinha Muitos comportamentos agressivos Ele já era Já tinha Esse tipo de comportamentos agressivos Ou esse cachorro Já tinha Problemas ligados A saúde Problemas ligados A saúde Geram cães agressivos O simples fato De o cão sentir uma dor Ele pode demonstrar Comportamentos agressivos Por que? É a forma que ele Vamos supor É a forma que ele encontra De tirar as pessoas de perto Ou de que as pessoas Não encostem nele Ou qualquer coisa do tita Vamos supor Que o cachorro Tem uma dor No coxo femoral E pra ele Ficar de pé Ou então Subir em alguma coisa É muito doloroso O que ele faz? Ele entra Num comportamento agressivo Assim ele tende A ficar deitado E afastar as pessoas De próximo dele Isso é um comportamento Agressivo Ligado A A dor Então é uma coisa Que deveria ser Tratada Clinicamente Não adianta A entrada De um comportamentalista Pra resolver Esse tipo de problema Esse tipo de problema Geralmente Quando você trata A parte Clínica Automaticamente Você também Trata a parte comportamental Acabou a dor Acabou a agressividade Então Ou esse cachorro Já teve vários comportamentos Inadequados Voltados A ser um cão Agressivo E esses comportamentos Foram reforçados Por isso que esse cachorro Era assim Ou esse cachorro Teve um grande Alguma coisa ligada A dor Ou algum problema Neurológico Alguma coisa do tipo Que virou a chave dele E ele entrou Nesse tipo de comportamento Agressivo O qual é relatado aqui A segunda parte É a seguinte Então A gente consegue Concluir aí Negligência dupla Do tutor Do dono Do pai Do dono do cachorro Por quê? Ou esse cachorro Não passou por uma educação Correta Ou então Ele teve um problema Clínico Que não foi relatado E se vocês estão Ouvindo esse barulho Aqui É a hora que eu tenho Vontade de matar O vizinho Porque ele passa O dia inteiro Sem fazer nada A hora que eu sento Aqui pra fazer O negócio com vocês Ele liga isso aí Ele começa a bater aí Mas bom Vou tentar relevar aqui E vamos levando aqui Tá? A outra parte Vamos lá Que eu até esqueci Agora qual que era A outra parte A outra parte É que a polícia Entra em Como chama? Deixa eu ver aqui Após esgotados Todas as possibilidades De contenção O pai da criança Foi informado Que a melhor alternativa Seria abater o animal E salvar a vida A vida do menino Bom Aí a polícia Chega numa conclusão Que eles não conseguem Pegar o cachorro Então vamos matar o cachorro Vamos abater o cachorro aí O pai da criança Que já também Ou sei lá A gente se viu Num desespero É uma situação bem difícil A gente não pode falar No momento O que que tá acontecendo Mas o pai da criança Numa situação de desespero Não sabia mais o que fazer Com medo do cachorro Comer o filho Matar o filho lá O pitbull Matar o filho Ele foi lá E aceitou essa solução Tá? Não é uma solução A qual eu aceitaria Com os meus cães Nem com os meus Nem com Nem se fosse qualquer pessoa Tá? E se fosse Uma coisa que não conseguiriam Pegar o cachorro Nada que um cambão Algumas guias Ou coisa do tipo Não fosse resolvida Depois disso tudo Eu faria uma aplicação lá Pra botar o cachorro Pra dormir Pra depois a gente investigar E entender o que tá acontecendo Com ele Mas eu nunca faria isso De autorizar O sacrifício do meu cachorro Por uma questão de agressividade Por quê? Por esses fatores Os quais a gente já discutiu Beleza? A notícia foi essa Gente Eu vou Vamos aqui Ver se vocês têm Quero ver se vocês têm Alguma coisa a dizer A notícia que me enviaram Foi essa Não Beleza? A notícia foi essa Tá aqui Beleza? A notícia que me enviaram Foi essa E E eu peguei algumas outras Mas vamos Debatendo por notícias Né? Aí a Fran falou aqui O seguinte O problema real É que as pessoas Querem ter um cachorro De grande porte Mas não sabem lidar Com os comportamentos Iniciais E só piora a situação Fran Eu tenho É bem isso mesmo Né? As pessoas querem sim Sempre muito Ter um cachorro E eu não digo Só um cachorro De grande porte não Eu digo que talvez O cachorro de grande porte Ele seja assim O cachorro que vai dar Mais trabalho Ou que as pessoas Acabam se tocando Mais rápido Que aquilo pode sim Gerar um problema Porém Cachorros de pequeno Porte Eles tendem a ser Mais agressivos Pela seguinte Pela seguinte coisa A gente acaba As pessoas acabam Empurrando com a barriga Porque a mordida De um cachorro pequeno É muito menos Não É muito menos pior Do que a mordida De um cachorro grande Então as pessoas Vão empurrando 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 Eu tenho relatórios Aqui meu Todos os meus Atendimentos Todos os meus alunos Do Manual do Cão Ideal Todos os meus atendimentos Presenciais Quando eu ainda fazia Eles são todos Todos feitos relatórios Todos feitos Perfil E eu tenho E nessa minha lista Aqui Eu tenho Eu tenho Muito mais cães Agressivos De porte pequeno Do que de porte grande Porque o de porte grande Logo que começa A haver qualquer mudança Comportamental As pessoas Tendem a chamar O de porte pequeno Não É só quando o cachorro Já virou capeta Tá É Só quando o cachorro Já virou capeta mesmo E aí Olha que legal A gente entra nessa situação Mesmo O Lilian Você captou exatamente O que eu queria falar O que O ponto aonde Eu ia chegar A Lilian escreveu Um negócio aqui Bem legal Ela escreveu assim Rafa Essa matéria Está extremamente Mal escrita Só demonstra Preconceito com a raça Exatamente isso Lilian Hoje ainda Por mais que se tenham Milhões de informações Milhões de coisas Milhões de conteúdos Milhões de milhões De milhões De informações As pessoas ainda Têm sim Um puta Preconceito Com Pitbulls E Rottweilers Principalmente Pitbulls e Rottweilers Que são cães agressivos Que são cães que não podem Conver com crianças Que são cães péssimos Gente Se vocês fizerem Se a gente fizer uma pesquisa Básica aqui Eu acho que posso fazer Essa pesquisa até agora Vamos lá Espera aí Eu vou ver se eu encontro Aqui para falar Para vocês Vamos lá Vamos lá Todo mundo junto Aqui Vamos voltar aqui Fazer uma pesquisa Básicas Pitbulls Pitbulls Terapia Assistida Tá Ó Vou deixar aqui Para vocês Olha a quantidade De coisas Pitbulls é usado Para terapia assistida Aqui ó 17 de 6 de 2012 Se não me engano Esse daqui É um cão Que foi o Jorge Que treinou Terapia assistida Em animais Tá Terapia assistida De animais Aqui ó Pitbull camarada Tasa Terapia assistida Por animais Se não me engano Deixa eu ver Se é esse aqui Que é o cachorro Que foi o Jorge Que treinou Aqui ó Aqui ó Meu mentor Aqui ó Jorge Pereira Tá Então aqui Nessa 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 matéria aqui Vocês estão vendo aí ó Eu vou botar aqui Para vocês Para vocês lerem Nessa matéria Fala exatamente isso Que a Línia está falando Né Deixa eu achar aqui Vamos lá Não é esse Deixa eu ver se é esse aqui Isso Exatamente Achei aqui Beleza Vou mandar a matéria aí Para vocês Para vocês verem Mas eu vou chegar nela aqui ó Tasa A terapia assistida Por animais Que esse tipo de terapia Existe Todo mundo já sabe Eu já falei Já tem até um Tem até uma Uma notícia do cão Minha aqui Nossa Que eu falo Sobre terapia assistida Sobre isso E tem até Uma aluna O nome dela é Flávia Eu não canso De falar o caso dela Ela não tinha O cachorro dela Havia morrido Ela entrou Para o manual Do cão ideal E aí Ela sempre teve o sonho De ter um cão Para fazer terapia assistida Depois que ela entrou Para o manual Do cão ideal Ela mudou a vida dela Como que ela ia ter um cachorro Ela adotou um labrador E hoje ela já está Começando Iniciando a fazer A terapia assistida Com o cão dela Se não me engano Ela é da turma 9 Ou da turma 10 Eu não canso De citar o caso dela É um dos meus casos De mais sucesso Que eu tenho Aqui do manual Do cão ideal Porque além dela Mudar a relação Que ela tinha Com os cães Ela levou o cachorro Dela para ajudar Mas não é isso Que a gente está falando É sobre o pitbull E aí eu falei Sobre o pitbull E terapias assistidas O TAS realiza O serviço Social realmente eficaz É tanto que foi O primeiro APBT A receber uma homenagem Por serviços relevantes Prestados para a sociedade A homenagem foi Ofertada pela Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Durante o Circuito Cultural Animal Homenagem feita Pelo deputado estadual Feliciano Incrivelmente O político Que põe a mão Na causa animal É executado Pelo Nucleopet Era a empresa Do Jorge Pereira Que é o meu Mentor aqui O TAS tem Aproximadamente 15 anos E realiza O trabalho de terapia Assistida com crianças Que possuem paralisia cerebral No evento O seminário nomeado Pitbull Uma Uma visão Além do preconceito Aqui Aqui Lilian Que a gente estava falando Uma visão Além do preconceito E que tinha Por finalidade Desmistificar A imagem criada De uma pós-responsável É assim Um trabalho Em uma equipe Bem realizada Quanto mais pessoas Adirem Adirem Será que é isso? Ao movimento de conscientização Mais alta será a voz Dada aos pitbulls Tá? Deixa eu clicar aqui Ver se tem Não está no ar Não está no ar Aqui o negócio Mas Eu vi que Aqui Quando a gente Entra aqui Tem esse vídeo Aqui Do TAS Fazendo terapia assistida Se não me engano É o TAS Aqui Ele mesmo Pitbull TAS Desesperado Pelo antigo dono Pelo compartilhamento Volta aqui Para mim Então O seguinte O pitbulls A galera tem Essa coisa ainda Com o pitbull Que é um cachorro agressivo Que é um cachorro matador E não Não é Se você pegar Filmes E um monte de outras coisas Aí Pitbulls São excelentes cães De companhia Excelentes cães Para ter dentro de casa Só que são cães Que precisam De um gasto De energia efetivo Constante Direto E etc Mas são Excelentes cães Tá? Então Uma das coisas Que eu quis Passar aqui Nesse notícia do cão Era sobre isso Primeiro sobre Para a gente desmistificar E a gente tirar Isso da cabeça Do 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 cão agressivo Do pitbull De ter que ser um pitbull Tá? E foi o ponto Que a Lilian chegou aí E que eu achei bem legal Bom Vamos lá Vamos continuar aqui A Lilian falou assim Raças pequenas também atacam E ninguém faz alarde Exatamente Também concordo com isso Aí A Fran Respondeu aqui Sim concordo totalmente Os de grande porte Chama mais atenção Porque o estrago Que causam É dez vezes maior E são muito mais difíceis De controlar Quando entram Nessa situação Também concordo Que o estrago É dez vezes maior São mais difíceis De controlar Quando entram Nesse ponto De um dono Negligente Tá? Aí a Lilian fala assim Já tive pitbull Buterrier E nunca atacaram Ninguém da minha família Acabou Minha sobrinha tem dois Beleza galera É bem isso mesmo Não é culpa do cachorro Se um cão Se um cão é agressivo Se um cão é agressivo Nunca a culpa é dele Fazer constantemente E fazer constantemente Todos os dias Caçar pra se alimentar E colocamos dentro de casa Dentro de um apartamento E trancamos E não damos o gasto De energia efetivo E tudo mais Então esse A gente já tá errado Só por isso E não é porque eu tô falando isso Que eu quero que vocês Não tenham cães Eu quero que sim Que vocês tenham cães Mas eu quero que vocês tenham cães E que vocês entendam um pouquinho Do comportamento deles Pra que eles tenham Uma melhor qualidade de vida E não pra que eles tenham A vida que eles têm hoje É por isso que eu tenho Esse Essa minha missão aí Acredito que seja Uma missão de vida aí De mudar a nossa relação Com os nossos cães E sem dúvidas A relação dos cães Com a gente Tá? Então vamos lá A nossa segunda matéria Aqui que eu separei Que fala também Sobre a mesma coisa Não exatamente a mesma coisa Mas é uma segunda matéria Interessante também Vamos lá Deixa eu encontrar ela aqui Eu vou já passar Pra vocês Ok Beleza? Então essa daqui A gente matou Da criança de sete anos Tá Aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Idosa tem o rosto desconfigurado Após ser atacada Por cachorro Em casa Na Grande Curitiba Também não é uma matéria longa Tá? Vamos lá A cena que encontramos Foi lamentável Muito triste mesmo Assim definiu Marcelo Pereira Deixa eu ver de quando Que é essa matéria aqui Matéria do dia Oito do sete Olha como ataques São frequentes Uma matéria foi Dia treze E a outra dia oito Em locais Completamente diferentes Uma no Distrito Federal E a outra na Grande Curitiba Mas vamos lá A cena que encontramos Foi lamentável Muito triste Muito triste mesmo Assim definiu Marcelo Pereira Um dos socorristas Que ajudou a salvar A idosa de setenta anos Que foi atacada Por um cachorro A investida do animal Aconteceu na noite Deste sábado Aí fala Rua etc Tal No bairro Tal Não sei o que Não sei o que lá O cão teve que ser sacrificado Mais uma vez Olha lá O socorrista Que pertence Ao grupo de resgate Voluntário Os parceiros da vida Que presta apoio Aos bombeiros Contou que A equipe dos bombeiros Foram acionadas Pelos vizinhos Pelos vizinhos Aí abre aspas Ele vai entrar Com a versão dele Quando nós chegamos O cachorro ainda Estava atacando a idosa Alguns vizinhos Tentaram chamar A atenção dele Mas foi em vão Na tentativa De tirar o cão De cima da mulher Os bombeiros Usaram uma lança De ferro Porque o bicho Estava muito agressivo Nisso conseguiram Com que eles Se afastassem Um pouco E por sorte Passavam Passava uma viatura Da guarda municipal Bem na hora Foi O que ajudou Os bombeiros Contou o Marcelo Pela gravidade Dos ferimentos Os socorristas Não tiveram muito Tempo no atendimento E também Não tinha muito O que fazer Acionaram um médico Do SEAT Deve ser O tipo SAMU deles lá E ela foi encaminhada Às pressas Ao hospital Estava Muito Machucada Estava muito Mas muito machucada Com suspeita De comprometimento De De ter comprometido De ter comprometido No rosto Até Lesão na língua O couro cabeludo Da idosa Estava inteiro No chão Globo ocular Também Nossa Que cara Foi uma carnificina Aqui Vamos ver do cachorro A gente já entendeu Que a senhora Foi muito atacada O que é O cão que era De raça mestiça Mas era Aqui Mas era maior Que um pitbull Conforme o socorrista Era um cachorro grande Um pouco maior Que um pitbull E estava muito Agressivo mesmo Como a idosa Estava sozinha Na casa Não sabemos ao certo Se o bicho Estava na família Muito tempo Ou não Segundo a guarda municipal Até a informação Passada pelos vizinhos Se contradiz Há quem diga Que a família Criava desde pequeno Mas também Teve gente Que nos disse Que o cão Estava com eles Há pouco tempo De qualquer jeito Era um cão Muito agressivo Que indiferente Do tempo Que estava com a família Desconfigurou o rosto Da idosa Bom Ele não dá detalhes Sobre o que aconteceu Com a idosa Mas o cão Pelo que a gente Consegue ver Até pela foto Foi abatido Mais um cão Que foi abatido Devido a isso E aí Mais uma vez Opa Pera aí galera Desculpa Foi mal Mais uma vez Deixa eu voltar aqui Interromper Mais uma vez Um cão Abatido Por Comportar Por Por Comportamentos Agressivos Então A gente tem que ficar Muito 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 ligado A esse tipo De comportamento Para que ele não Para que ele não Aumente Para que ele não Não cause coisas piores Vocês estão vendo aí Em torno de 15 De 5 dias De um lugar para o outro Um outro cão Aí a Fran Aí Fran Você viu lá Você viu lá Nas duas notícias São cães de porte Grande Para cima E o porquê São cães de porte Grande Para cima Porque chega Até ser Óbvio Um cão de porte Pequeno Não vai ter a capacidade De Olha lá O cão de porte Pequeno Não vai ter A capacidade De virar De virar notícia Essa é a primeira coisa Um cão de porte Pequeno Não vira notícia Porque ele não tem A capacidade agressiva De matar uma pessoa Ok E diferente de um cão De porte grande Que acaba virando notícia Porque é muito mais fácil Dele matar uma pessoa Então quando a gente Fala de agressividade É sempre muito complexo Sempre muito difícil Porque existem vários tipos De agressividade Mas A grande verdade É que sim Existem muito mais Cães pequenos Sendo agressivos Do que cães grandes Tá bom Esse caso aqui Também não foi Um caso bem legal Por causa Do cão Ter sido Primeiro Todos os dois casos Faltam informações O primeiro é Quanto tempo O cachorro está na casa Se o cachorro Sempre se demonstrou Desse tipo de comportamento Se ele tem problemas De saúde Então os dois casos Falta muita informação E aí a mídia Apela Para coisas horrorosas Tipo que nem Você viu Os caras Estavam escrevendo O que aconteceu Com a senhora Então tipo Globo ocular dela Tá no chão O couro cabeludo Porra cara Isso é muito foda Não precisa escrever isso Que rolou o ataque Ok Vamos tentar entender O porquê que rolou Esse ataque Não o que aconteceu No ataque Tá Aí a Lívia escreveu Aqui pra mim Entrei no MCI Porque eu Porque o meu Maltese adora Peraí Olha lá A Lívia falou Que entrou no manual Do cão ideal Porque o cachorro dela Brinca Adora morder Brinca de morder E ela não sabia Como controlar isso Então ela veio Procurar a ajuda De um profissional Pra que ela consiga Resolver esse tipo De problema E sem dúvidas A gente tá falando Aqui de cães grandes E de cães pequenos Isso é A ponta Do iceberg Para um comportamento Agressivo É esse início É esse início de brincadeira De mordida Eu vou até fazer O post de hoje À noite Vai ser um post Relacionado a isso Quando a gente fala Desse tipo de treinamento A gente ensina A gente ensina Quando a gente vai fazer Um cão de guarda patrimonial Como que a gente Estimula ele A brincadeira De morder É quando o cão Gosta muito de morder E aí a gente vai Levando isso Óbvio que o cachorro Tem que ter um puta controle Não é assim Se faz um cão De guarda patrimonial E aí vão entrar Outros tipos de assuntos Se você é contra Se você é a favor E etc Mas não é esse o caso Mas o ensinamento De um cão Para morder É que ele tem que gostar Da brincadeira de morder E se ele gosta Da brincadeira de morder Aí que as coisas São incentivadas Tá E naturalmente Cães gostam de morder Né É muito É meio que básico isso Tá É Vamos voltar aqui Eu separei uma última Aqui Para a gente ver Que nem todos os casos São feitos São feitas as mesmas coisas É Vamos ver aqui Vamos compartilhar a tela aqui Ok Beleza Ministério Público evita Que cão agressivo Seja sacrificado em Joinville Beleza Galera Vocês viram que Nas outras duas Houve o sacrifício do cão Agora nessa daqui Quando vai pra cima O que aconteceu? Quando é uma coisa Muito rápida Tem que ser decidida No momento Não tem jeito Tem que O pessoal Acaba levando pro pior Mas quando vai pra cima A naturalidade É do cão Não ser sacrificado Tá Também não é uma matéria grande A gente mata ela super rápido Aqui Bem rápido mesmo Né Um cão da raça labrador Chamado Barão Foi levado Para o centro De bem-estar animal De Joinville Após morder duas pessoas Uma professora E a coordenadora Da escola Da escola municipal O animal foi recolhido Pelo órgão E um dos profissionais Sugeriu a eutanásia O pedido para sacrificar O cão Foi negado Pelo Ministério Público De Santa Catarina Alegando que o cão Passou apenas Pela análise De um veterinário Que atestou Agressividade no comportamento Sem outras tentativas De ressocialização Esse é O ponto Correto Bom Chegamos aqui Aonde A gente mais Ai galera Desculpa Eu não gosto Quando faz isso Que fica parecendo Um maluco Né Chegamos aqui Ao ponto Que eu queria Falar Que é isso Antes De qualquer Isso aqui Alegando que o cão Passou por toda a pena A pedido Isso aqui É o mais importante Vou ler de novo O pedido para sacrificar O cão Foi negado Pelo Ministério Público De Santa Catarina Alegando que o cão Passou apenas Pela análise De um veterinário Que atestou Agressividade no comportamento Sem outras tentativas De ressocialização Gente Todo Todo cachorro Pode Todo cachorro Que tem comportamento agressivo Pode Ter uma remodelagem Comportamental Todo cachorro Tá Eu participei De um projeto Que chama Projeto Segunda Chance Junto com o Jorge Pereira Nós tiramos Dez cães De extremo De extremo Agressivo Do Centro de controle De zoanose E a gente Fez o trabalho De reabilitação Eu não participei Full time A todos os momentos Mas eu participei De algumas etapas Do processo de reabilitação E dos dez cães O Jorge ainda tem Três cães E os outros sete cães Eles foram Introduzidos Novamente A famílias Porém Com certos limites Alguns limites Que foram introduzidos Alguns cães Voltaram A conviver Com os outros cães Tanto que Os do Jorge Vivem os três cães Juntos lá Se não me engano Os que estão Com o Jorge Eu não me lembro O nome dos dez Mas eu me lembro O nome do Jorge É o prefeito Tem o Comanche E tem mais um Que eu não me lembro o nome Mas São três cães Ainda que estão lá Do processo Do projeto Segunda chance Que foram reabilitados Estão também Para adoção Caso vocês queiram Adotar Entre em contato Com o Jorge Ele faz esse processo De adoção Os outros sete cães Um único cão Infelizmente Por ter problemas Clínicos Ele não conseguiu Voltar Ao convívio social E aí foi decidido Sim Que ele era Um problema De saúde pública Se aquele cão Escapasse Ele podia matar Alguma pessoa E aí nesse caso As coisas podem acontecer Mas os outros cães Que foram doados Eles foram doados E reintroduzidos Na sociedade Sim Com algumas coisas Tipo assim Esse cachorro Não aceita crianças Então ele vai ter que viver Num ambiente Onde não pode ter crianças Ok Esse cachorro Não aceita Só aceita um dono Esse cachorro Não convive com outros cães E eles foram reintroduzidos Assim Então é possível sim Ser feita uma remodelagem Comportamental Nesses cães Com alguns certos limites Óbvio Com alguns certos limites Para que esses cães Não sejam expostos A comportamentos Agressivos novamente E eu tive o prazer De participar aí Eu e o Caio O Caio mais 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 full time Do que eu Mas eu também tive o prazer De ajudar lá Bastante eles Nesse processo de reabilitação E foi sim Muito válido Tá Uma experiência bem legal Que eu tive aí Na minha vida E é o que está acontecendo Aqui gente Tá Que é o que O Ministério Público De Santa Catarina Está falando Tipo O veterinário Virou e falou assim Ó O cão é agressivo E tchau Gente Não Nem tentou Faz um processo De reabilitação No cachorro Se esse cachorro For reabilitado Pode ser introduzido Pode morar Num sítio Pode morar Numa chácara Pode morar Num galpão Pode Talvez não dentro De uma casa Com um apartamento Mas Cara Esse cachorro Ainda pode viver É Como eu falo Das pessoas Que tem problemas Com os cães delas E falam assim Se eu não conseguir resolver Eu vou doar É muito mais fácil Você fazer isso Do que você correr atrás De resolver o problema Do seu cachorro Não é? Muito mais fácil Rafa Se eu não conseguir Resolver o problema Do cachorro Sabe o que eu faço? Eu dou o meu cachorro Pronto Resolveu o seu problema Legal E aí você empurrou o problema Pra frente Cara Você realmente gosta Do seu cachorro Se você faz isso? Se você tem essa cabeça De fazer isso? Me pergunto muito A mesma situação Acontece pra um cão agressivo Se esse cão é agressivo Ah o cachorro é agressivo Vamos matar Não O cachorro é agressivo Tem que morrer Se esse cachorro é agressivo É porque ele passou Por muitas coisas Que levaram ele A ser e a ter Um comportamento agressivo Então não faz sentido nenhum Tá? Vamos voltar aqui Só pra eu terminar a matéria E depois a gente já entra No nosso bate-papo novamente Beleza galera? Bora É O ministério Vamos Aqui tá aqui embaixo Tá? O ministério público De Santa Catarina Solicitou que a análise Fosse realizada Por três veterinários Que trabalham no centro Dois deles Sugeriram outras técnicas Como adestramento Castração E o terceiro Sugeriu a eutanásia Vamos lá Vamos lá Aqui ó Começa legal Adestramento Castração Lembrando Só castração Castração Não resolve Problema comportamental Castração Não resolve Problema de agressividade Castração Não é solução De problema Que fique muito Claro isso Tá? Pra todos vocês Gente Porque vira e mexe Tem nego aí Falando na internet Castra que resolve Castra que para De fazer xixi no lugar Errado Total mentira O pedido do MPSC Que é o Ministério Público De Santa Catarina Foi aceito pela justiça Determinando que o município Não faça o sacrifício Até segunda ordem judicial No período de 30 dias O cachorro passará Por uma nova perícia Dos veterinários Para saber se a tentativa De ressocialização Funcionou A prefeitura de Divijão e Ville Alegou que ainda Não foi notificada Dessa decisão judicial E que o animal Está recebendo Todo o suporte necessário E está disponível Para a adoção Tá lá Essa daqui Gente Uma matéria Do dia 12 Do 7 de 2019 A gente está falando Eu estou falando aqui Beleza Deixa eu concluir aqui Gente Eu estou falando aqui De matérias Recentes Não é coisa antiga não É coisa recente Coisa de 5 dias atrás 10 dias atrás Do dia 7 Hoje é dia 18 É 11 dias atrás Só para vocês verem aí Como a falta ainda De conhecimento Do comportamento Gera Decisões erradas E aí eu posso Aplaudir o Ministério Público De Santa Catarina Porque eles tiveram Essa decisão aí Bem boa Essa decisão Bem legal Essa decisão Tá Então Total a favor Ao que aconteceu Beleza galera Eu acho que Para o nosso notícia Do cão de hoje Eu separei Três notícias aqui Falando sobre agressividade E além da agressividade Eu consigo Esplanar aqui Sobre outras coisas Eu acho que isso é bem interessante É bem legal Para todo mundo Tá Faz 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 total sentido Para todas as outras pessoas Que tem ou não tem Cães agressivos aí Agora Eu fico aqui Durante esses Dez minutos Ou então o tempo Que vocês quiserem Para a gente bater Esse papão aqui Conversar sobre esse assunto Mais voltado a esse assunto Beleza Para a gente Bater Para a gente conversar Sobre isso E vocês exporem O que vocês pensam O que vocês acham E tudo mais Só Eu vou Eu vi aqui Já Fran O seu comentário Mas como eu falei Do projeto Segunda chance Eu acho que Seria interessante Eu mostrar alguma coisa Para vocês aqui Só para Deixa eu ver se eu acho Eu não sei Projeto Segunda Chance Cães CCZ CCZ SP Deixa eu ver se é isso aqui Não Não é isso aqui Quem somos Caminhada Ressocialização de cães Projeto proíbe Sacrifício de cães Em São Paulo Portal da Secretaria Galera Eu sei que tem Uma matéria Projeto proíbe Sacrifício de cães Em São Paulo Projeto para viver bem Não Não é Eu sei que tem Uma matéria Foi até Uma matéria Que o Jorge gravou Que a gente gravou Na verdade o Jorge gravou De rua Mas eu não estou encontrando aqui Eu sei que tem Uma matéria Foi até Mas eu sei que tem Tá Deixa eu ver se Talvez eu acho aqui Pelo Facebook Projeto Segunda Chance Chance Cães C C Z Projeto Segunda Não Não é nenhuma Dessas daqui Eu sei que foi Até filmado A gente No dia do transporte De levar um cachorro Pro outro Bom A hora que eu achar Eu mando aqui pra vocês Beleza galera Eu vou ficar devendo Porque aconteceu De última hora aqui Mas O seguinte Nesse dia aí A gente precisou Do ajudo Da guarda municipal Pra levar os cães Pro sítio do Jorge Então Foi bem tenso aí A gente pegando os cães No cambão Tem tudo filmado Foi bem legal E a hora que eu encontrar Eu mando pra vocês Vocês me mandam Uma mensagem aqui Eu mando pra vocês Tá Vamos lá Vamos lá Voltar as perguntas Aqui tá A Fran A Fran tá mais ativa Aqui hoje Tive problema Nos três primeiros meses Com o meu pastor Pois A dona anterior Não sabia lidar Ele ainda está em processo De socialização Mas melhorou 98% Convive com os outros Três cães Sem problemas Tá vendo Tá vendo por aqui Legal É muito mais fácil O que aconteceu Vamos lá Deixa eu concluir aqui Mas ainda Não confio nele sozinho Ele convive tranquilamente Com as galinhas Mas não pode ver Tintinhos Ou galinhas Da Angola Tá Vamos lá Eu não sei o que aconteceu Aqui com a primeira dona Mas provavelmente Foi muito mais fácil Pra ela doar Esse cachorro pra você Se foi isso que aconteceu Do que ela tentar resolver E aí você veio Botou Colocou a mão na massa Trabalhou Tentou Investiu Foi lá Se dedicou ao seu cachorro E você já tem aqui Um resultado de 98% De uma convivência melhor Sem dúvidas Quando eu falo lá Que os cães Que os cães Que foram reabilitados E voltaram A ser E foram reintroduzidos À sociedade Eles têm sim Que passar Por um Por uma supervisão Porque são cachorros Que pode sim Acontecer alguma coisa Que os remeta A lembranças Do que aconteceu No passado E que façam Coisas ruins E que voltem A ter os comportamentos Inadequados Então eles têm sim Que sempre passar Por uma Por uma supervisão Não dá pra deixar Um cachorro solto Assim Um cachorro que foi agressivo Deixar ele solto E tipo assim Ah, vamos sair Vamos ver o que vai acontecer Não, pode dar ruim mesmo Tá Quando a gente fala Que você em algum momento Falou que você teve Um pastor Eu acredito que você Deve ser um pastor alemão Alguma coisa do tipo assim O simples fato De a gente falar Pastor aqui Você escreveu aqui Pastor Meu pastor Um cão de pastoreio Então quando a gente tem Uma galinha E pintinhos A gente gera O cão Estímulo de caça Estímulo de caça Está sim Voltado Ao que o cão Queira fazer Que é Caçar Morder Alguma coisa do tipo assim Que está ligado também Ao comportamento De gasto de energia Então o seu cão Quando ele tem Essa oportunidade Ele faz Se você trabalhar Continuar O trabalho Você consegue Fazer uma remodelagem E aí o que eu digo É o seguinte O instinto De caça É um comportamento Natural do animal Se você acabar Acabar com isso Você vai cortar Uma coisa que é natural Do cachorro Então você tem que fazer Uma remodelagem Que é levar Esse comportamento Esse instinto Para outra coisa Para o que pode Você leva Você leva Esse comportamento Para o que pode E você faz Uma troca Assim como A destruição Destruição É natural Do cachorro Destruir Mas a gente Vai dar A ele O que é O correto A ser destruído Não a gente Vai tirar dele Ele não pode Mais destruir Assim como Latido É natural Do cachorro Latir A gente vai Mostrar Para ele Quais são os momentos Que ele pode latir E não retirar O latido Igual Muitas A gente Eu já peguei aqui Casos de tipo assim Ah, foi cortado As cordas vocais Do cachorro Por causa do latido Quê? Tá maluco, cara? Latir é um comportamento Natural Não faz isso Com o cachorro Então você vai ter Que moldar Remodelar E ir para onde O lado Que você quer Tá bom, Fran? Eu acho que você Tá no caminho Bem certo aí E tem tudo Para dar certo Assim como a Lilian Que tá aqui Super empolgada Também Assim como as outras Pessoas que estão aqui Nos assistindo Beleza? Gente Algum comentário A mais Que vocês Precisam fazer Que vocês querem fazer Se não A gente vai encerrando Vai ficando por aqui E eu agradeço A vocês Óbvio Se vocês Estão aqui Dá aquela curtida Se vocês ficaram Até o final Vale a pena Dar aquela curtida No nosso Bate-papo De hoje No nosso Notícia do Cão Curte aí Se não tá inscrito No canal Se inscreve no canal Para receber E para receber Os avisos Clica no sininho Para a notificação Ligar aí Para vocês Opa Temos uma curtida Aqui Vamos fazer diferente Se em algum momento Dessa Uma hora Que a gente Passou junto Você conseguiu Captar Uma única coisa Que vai te ajudar Na sua vida Uma única coisa Eu acho Eu acho que vale a pena Você sentar o dedo Aí na curtida Uma única coisa Real Rafa Cara Você me Deu um mindset Você mudou O meu pensamento Você viu Você me mostrou Uma coisa Que real Vale a pena Que foi muito válido Cara Muito obrigado A forma de agradecimento Que vocês me dão Para esse conteúdo Gratuito É sempre essa Cara Conseguir acrescentar Alguma coisa Conseguir acrescentar Alguma coisa Na cabeça de vocês Diferente Beleza E aí a Fran Está falando aqui Comigo Rafa Exatamente O caso Dos pintinhos Ele acha Que é brinquedo Exatamente isso Na verdade Os nossos brinquedos Os brinquedos Que a gente Oferta Para os nossos cães Eles Devem ter Estímulos de caça Que é um brinquedo De um cachorro Que é um brinquedo Natural do cachorro Tudo que tem Estímulo de caça Brincam com ele Então vou ver Ele Que os pintinhos São brinquedos Pois ele não Corre Atrás das galinhas Talvez ele não tenha Um estímulo De correr Atrás da galinha E sim de correr Atrás dos pintinhos Até porque É muito mais fácil Para ele Abater um pintinho Do que abater uma galinha Depende muito Do cachorro Mas tem cachorros Que preferem coisas Que sejam mais simples De serem abatidas Óbvio Naturalmente Bom galera Eu fico por aqui Muito obrigado Por mais essa hora Que a gente passou junto A gente se vê Na próxima quinta-feira E se vocês Que estão me acompanhando Me seguem aqui No Instagram Me seguem no Facebook Me seguem aqui No Youtube Me mandem notícias Para que a gente Possa conversar Na nossa próxima quinta-feira No Notícia do Cão Às 3 horas da tarde Tá A gente vai fazer Mais um bate-papo Desse aqui Vamos fazer uma live Bombada aí Vamos fazer Vamos mudar aí Muito a cabeça das pessoas Tá Eu vejo vocês Na próxima quinta-feira E nos meus stories Constante aqui Não deixem de me mandar Notícias galera Eu preciso de vocês Para vocês me mandarem Notícias Me manterem Para eu manter vocês Informados E vocês me manterem Informados sobre as notícias Que nem uma notícia Do Distrito Federal Não aparece para mim Aqui que eu sou de São Paulo Eu tenho que ficar caçando Entendeu Então se vocês me ajudarem Vocês acabam se ajudando Bastante aí Tá bom Muito obrigado A vocês que ficaram presentes aqui Alunos da turma 17 Lílian Turma 17 Não perde Hoje à noite Às 19 horas A nossa aula Né Mais uma aula aí Da turma 17 Beleza Alunos do Manual do Cão Ideal Que estão aqui Gente Já sabem Sempre que entrarem Nas minhas lives Hashtag Impacto MCI Tá bom E a gente se vê Todos os dias Às 9 da noite Para quem ainda não é aluno É só seguidor Todos os dias Às 9 da noite Eu posto uma dica Eu posto uma dica Para vocês Com o conteúdo Que eu retiro De uma palestra De um bate-papo Feito como esse De uma palestra De uma aula Com os alunos do Manual do Cão Ideal Óbvio Que eu não retiro Quando eu trato deles Dos assuntos bem focados deles Eu não retiro coisas deles não Né E tudo mais Bom A gente fica por aqui Eu fico por aqui E a gente se vê Na nossa próxima live Na próxima quinta-feira Às 15 horas Valeu gente Até a próxima Um grande abraço A todos vocês Deixa eu vir aqui E cancelar E acabar o hangout Fui